Abertura Boa tarde, bem-vindo ao Sociedade Civil. Já é significativo o número de pessoas em Portugal que opta por manter uma dieta vegetariana. Significa que carne, peixe e laticínios, assim como outros derivados, não entram nesta alimentação. Mas quais as consequências, quais as convicções? A nível nutricional haverá perdas? É saudável? São as perguntas para o tema de hoje do Sociedade Civil. Comer só saladas não é sinónimo de vegetarianismo. Por isso, o Sociedade Civil de hoje analisa esta dieta, fala dos seus benefícios e constrangimentos. Ficará a conhecer um projeto de hortas sociais, sediado em Alcochete. Mais à frente, apresentamos-lhe um restaurante vegetariano que nos mostra as opções alimentares disponíveis no mercado e ensinamos-lhe a confeccionar uma entrada e um prato principal. Vamos então, durante este programa, discutir a dieta vegetariana, perceber até que ponto é que ela é completa, é saudável e perceber também qual é o cenário em Portugal em relação ao uso desta dieta. Muito obrigada aos meus quatro convidados desta tarde. Conceição Calhau, bem-vinda, é professora de Bioquímica e de Nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Pertence também à Associação Portuguesa dos Nutricionistas. A dieta vegetariana é uma dieta completa, saudável? Muito boa tarde. Essa pergunta é, de facto, uma pergunta que tem uma abrangência muito grande em termos de resposta, porque convém esclarecer, provavelmente, alguns preconceitos relativamente ao próprio conceito do que é que é uma dieta vegetariana. Não existe, provavelmente, uma dieta vegetariana, existem várias dietas vegetarianas e, na verdade, muitas vezes, quando nos referimos à dieta vegetariana, estamos a referir, muito provavelmente, na maioria das vezes, a uma dieta semi-vegetariana, ou seja, que, efetivamente, faz uma recusa da escolha da ingestão de carnes, sobretudo carnes vermelhas, muito embora façam uma ingestão de uma ou duas vezes por semana carnes brancas e peixe. Depois temos os ovo-lacto-vegetarianos, temos os lacto-vegetarianos, temos ainda os macrobióticos e temos, de facto, depois os vegetarianos, os veganos, que são, efetivamente, aqueles que fazem uma recusa de qualquer tipo de carne e qualquer tipo de produto de origem animal e são também aqueles que, muito provavelmente, fazem as escolhas alimentares dos mais orgânicos, dos alimentos menos processados e também, muitas vezes, na forma de estar, não usam roupa de lã, não usam os couros. Portanto, é uma atitude... Temos que ser que são os vegetarianos mais ortodoxos. Exatamente. É a atitude mais radical, se pudermos, assim, designar. Em relação à pergunta, depois, de se é completa ou não, se compararmos as dietas vegetarianas, sendo elas quais forem, com as dietas omnívoras, é evidente que nós temos aqui uma diferença muito grande. No entanto, todas as questões que se colocam com a dieta de qualquer um de nós também devem ser colocadas em relação à dieta vegetariana, ou seja, a dieta vegetariana poderá ser completa a qualquer nível nutricional, tem que ser muito bem planeada, tem que ser muito bem estruturada e tem que ser muito bem adaptada às necessidades de cada um. Temos sempre a indicação de que, muito provavelmente, são indivíduos que têm uma alimentação extremamente cuidada e isso pode ser até uma indicação de que têm uma alimentação equilibrada, porque, muitas vezes, o facto de não ser vegetariano não significa, necessariamente, que se tenha uma alimentação equilibrada. Portanto, esta questão de se é ou não completa e se é ou não equilibrada é uma questão que se tem que colocar a qualquer tipo de alimentação. Sim, mas como hoje falamos da vegetariana, vamos colocar em relação à vegetariana. E eu não consigo perceber como é que se pode chamar dieta vegetariana uma dieta que leva carne e pás, nem que seja duas vezes ou três vezes. Por que é que a consideram, por que é que a incluem nas dietas vegetarianas? O conceito mais correto é aquele que faz a exclusão completa. O que eu estava a explicar é que, muitas vezes, quando se pergunta ou quando se assume que é vegetariano... Não se é, na prática. Temos que entender o que é que cada um entende como dieta vegetariana. E quando se fazem estudos... Mas depois, tecnicamente ou cientificamente, ou os nutricionistas não têm uma definição para isso? A definição é do vegano. Portanto, que é exclusivamente... E esses são os verdadeiros vegetarianos? Exatamente, que são exclusivamente vegetarianos. Muito bem. Maria João Oliveira, bem-vinda. É médica e endocrinologista do Centro Hospitalar de Nova de Gaia, Espinho. Está aqui a representar também a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. As pessoas, quando assumem uma dieta destas, assumem-na com algumas convicções. Geralmente, tem a ver com o facto de acreditarem que podem viver melhor, ter mais saúde, cuidar melhor da sua saúde, usando uma alimentação destas. É essa, geralmente, a convicção que passa mais? Ou há outras que podem também enquadrar as pessoas neste tipo de alimentação? Há muitas pessoas que optam por a alimentação vegetariana pelo facto de acharem que realmente é uma alimentação mais saudável. No entanto, não nos podemos esquecer que a cultura, a própria religião, também pode ter a ver com essa opção. E não pensarem apenas em termos de saúde. Porque eu tenho um exemplo de alguns pacientes meus com doenças metabólicas e que são vegetarianos. E, de qualquer forma, têm doenças metabólicas, inclusive a diabetes e colesterol elevado. Portanto, o facto da dieta ser mais ou menos saudável não tem também só a ver com o tipo de alimentos que eles consomem, mas também com a forma como os confeccionam, que isso é muito importante. Portanto, isso é o mais importante, é? A forma como se confeccionam os alimentos? Não é o mais importante, mas eu diria que é igualmente importante. Porque, por exemplo, esses meus pacientes que são, que por acaso são vegetarianos por cultura, por outras convicções também religiosas, mas eu sei que eles têm, apesar de serem vegetarianos, têm uma alimentação que tem excesso de gordura. A forma como eles confeccionam os alimentos é extrema, usa muitas gorduras, o que faz com que a alimentação deixe de ser tão saudável. Pois, portanto, não resolvem... Não resolvem os seus problemas através da alimentação vegetariana. Mas há também, geralmente, uma associação deste tipo de alimentação a uma rejeição de tudo quanto é animal, um bocadinho, não é? Sim. Ou de origem animal. Sim, nos mais extremistas, sim. Nos outros, não. E a ausência total de carne na alimentação ou de peixe pode trazer desequilíbrios também? Sim, pode nos trazer alguns problemas a nível nutricional, eventualmente, por exemplo, o déficit de vitamina B12, que é muito difícil de repor quando se restringe completamente os alimentos de origem animal e a maior parte dos vegetarianos têm que fazer uma reposição extraordinária, portanto, através de um suplemento. E sabem que têm que fazer isso? Geralmente estão informados? Sim, geralmente estão informados. Portanto, têm que fazer esse suplemento porque é uma vitamina que só se encontra na carne. É uma vitamina que depende dos produtos de origem animal, exatamente. E, portanto, não é fácil, apesar do nosso organismo ter um grande reservatório de vitamina B12, ela é obtida na sua forma ativa através dos produtos de origem animal. Portanto, geralmente, os vegetarianos, na sua alimentação, têm já produtos que são enriquecidos com essa vitamina. É a única carência? Não é a única carência, mas é aquela mais difícil de combater, porque sabemos que, por exemplo, o ferro, o cálcio, também pode haver alguma carência destes minerais. No entanto, são mais difíceis, são mais fáceis de repor. E, por exemplo, sabemos que há leites, o leite de soja, outros leites com cereais que têm já a reposição de cálcio. Precisamente para fazer essa compensação? Precisamente para fazer a compensação. Carlos Franco, bem-vindo. É a vice-presidente da Confederação Nacional de Jovens Agricultores do Desenvolvimento Rural. Como é que vê o avanço do número de adeptos à volta deste tipo de consumo? Porque é de consumo também que estamos a falar aqui. E até que ponto isto pode ter influência depois, também, no vosso trabalho e naquilo que é produzido em termos agrícolas? Boa tarde. Ou não tem impacto? Se pensarmos em termos agregados, não terá grande impacto. O que pode ter, se imaginássemos uma adesão maciça a um regime vegetariano, era uma alteração da estrutura daquilo que é a produção agrícola. Porque iríamos deixar produzir carne, iríamos estar a produzir mais vegetais, mais fruta, por aí adiante. E, portanto, aqui poderíamos estar a falar mais de um impacto em termos de estrutura do que, propriamente, em termos de um valor global para o setor agrícola. No entanto, para um país como Portugal, seria diferente. Porquê? Porque nós temos uma grande produção de carne em regime extensivo, nomeadamente no sul do país, e não temos grande aptidão agrícola para produzir, por exemplo, proteína de origem vegetal. E, portanto, isso poderia ter aqui algum impacto na estrutura e no próprio rendimento do país como um todo. Não pode ser uma nova forma de negócio? Não pode ser também uma oportunidade para fazer outras coisas? É sempre uma oportunidade para alguns. Eu, quando falo, tenho que pensar no conjunto. E o conjunto... No conjunto não dá jeito que se mude o regime alimentar. É certo que estes processos são sempre processos graduais. Claro. O ser humano chegou a este regime alimentar ao longo de milhares de anos. Portanto, também não é crível que vá alterar substancialmente os seus comportamentos em tempos reduzidos. E, portanto, a própria estrutura produtiva ir-se a adaptar com alguma facilidade a qualquer tipo de mudança desse género. E lentamente, não é? Exatamente. Pedro Macedo, bem-vindo. É engenheiro do Ambiente da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. O facto de haver mais adeptos deste regime, do regime vegetariano, isto tem algum impacto em termos ambientais? Ou pode ter no futuro, se aumentar esta tendência, de pessoas que rejeitam determinado tipo de produtos alimentares? Boa tarde. Sem dúvida nenhuma. Eu diria que o facto de haver cada vez mais vegetarianos e, acima de tudo, haver cada vez mais pessoas que têm a tal dieta semivestariana, que prescindem uma ou duas vezes, várias vezes por semana, de comer carne e peixe, é uma excelente notícia para o ambiente, por várias razões. A principal das quais tem muito a ver com as emissões de óxido de carbono. Hoje em dia, o grande problema ambiental são, sem dúvida, as alterações climáticas. Foi estimada o impacto da pecuária e constatou-se, isto foi as próprias Nações Unidas que fizeram este estudo, que a pecuária é responsável por 20% das emissões de gases com efeito de estufa. Portanto, se reduzirmos a produção de carne, por dia da redução do consumo, reduzimos, talvez, para um décimo as emissões. Uma parte dessas emissões, é isso? Sim. Mas é preciso haver muitos vegetarianos para isso, não é? Estamos a falar este 20% é um número global. Eu diria que se cada um de nós reduzisse um dia por semana o consumo de carne e peixe já teria um efeito muito significativo. Para termos uma noção, a pecuária, como um todo, é responsável pela emissão de mais dióxido de carbono do que todo o setor dos transportes. Ou seja, eu posso, se eu for vegetariano, mesmo que conduzam daqueles jips enormes, aqueles âmaros norte-americanos, ainda assim, emito mesmo, prejudico menos o ambiente do que se for carnívoro e andar, por exemplo, num híbrido. Ou seja, se nós mudamos a nossa dieta... Mas isto estamos a falar em que proporção? Estamos a falar o quê? Durante um ano? Na vida inteira? Durante, digamos, a vida normal. Se nós, por exemplo, para termos também noção de... não só em termos de alterações climáticas, mas, por exemplo, em termos do consumo de água. A dieta vegetariana... O consumo de água associada à dieta vegetariana é um décimo da dieta normal. Portanto, estamos a falar de poupanças ao nível da água, da utilização do solo, e lá está, das alterações climáticas, sem dúvida, são... São grandes, impacto ambiental. Já vamos regressar. Os portugueses estão cada vez mais a optar, como já dissemos aqui, pelo vegetarianismo, quer pela procura de uma vida mais saudável, quer também por contenção em tempos de crise. Vamos conhecer esta alternativa ao regime alimentar tradicional dos portugueses. Já lá vai o tempo em que ser vegetariano causava estranheza entre os portugueses. O aumento da informação disponível, a procura de uma vida mais saudável e mesmo os tempos de crise, que obrigam a uma readaptação alimentar, mudaram a mentalidade da sociedade face ao vegetarianismo. Hoje, ser vegetariano está associada à boa forma física e à prevenção de várias doenças que surgem com uma dieta desequilibrada e à ausência de exercício. Os veganos são os mais radicais, excluindo todos os produtos de origem animal da sua dieta. Existem também aqueles que apenas eliminam a carne e o peixe, mantendo os ovos, leite e derivados. Há quem elimina apenas os ovos e quem elimina apenas o leite. Existe ainda uma vertente menos radical, os semifestarianos, que incluem o peixe na sua alimentação. Ser vegetariano não significa perda de nutrientes, descarência alimentar ou mesmo insatisfação no prato. Quem opta por este regime, por opção pessoal ou por força da sua situação financeira, encontra substitutos naturais para a proteína, vitaminas B12 ou D, ferro, cálcio e zinco, encontrados habitualmente na carne e peixe. É tudo uma questão de combinar feijões, frutos gordos e sementes com cereais integrais, soja e derivados de soja, ou mesmo com vegetais de folha escura. Conceição Calhau, a dieta vegetariana é, por regra, mais económica do que a dieta normal, com carne e peixe, que muitas pessoas fazem, ou não? Pode ser também mais cara? Pegando na questão da proteína, até porque foi logo na abertura uma das indicações de que os vegetarianos comem menos proteína, aqui a questão tem a ver que a proteína de origem vegetal é certamente uma proteína mais económica, que fica mais barata em geral do que a proteína de origem animal e como nós já ouvimos há pouco o engenheiro Pedro referir também a parte ambiental, ou seja, um custo que vamos pagar à posterior e de outra forma. Portanto, sem dúvida que isso implica um custo muito menor. Portanto, é uma alimentação mais barata. Isso pode ser uma das razões que leva as pessoas a mudarem o seu regime alimentar também, nesta altura? Eu penso que as razões pelas quais as pessoas vão mudando os hábitos alimentares são várias e em relação ao vegetarianismo poderá ser porque têm uma indicação eventualmente de uma forma de estar mais saudável, como também já foi aqui referido, ou eventualmente uma questão sociocultural ou também religiosa, mas eu penso que há sobretudo uma adesão ao vegetarianismo com uma ideia de restrição calórica, de perda de peso e eu penso que essa é uma questão extremamente relevante atualmente. Por outro lado, eu acho, e agora desviando já um bocadinho para uma outra questão, quando me pergunto há pouco se é completa e quais são os riscos da adesão desta alimentação, é preciso nós percebermos em que momento da vida é que há esta opção. Portanto, há pouco quando a colega estava a referir que na consulta têm doentes com diabetes tipo 2 que são vegetarianos, também é preciso percebermos em que momento é que fizeram essa opção, muito embora eu subscrevo na íntegra a questão da forma culinária que também é decisiva e é determinante muitas vezes para o próprio ser saudável ou não da alimentação. Mas voltando ao raciocínio que eu estava a expor, o momento em que se faz esta opção o que se verifica é que tendencialmente são os mais jovens atualmente a fazer estas opções. Mais jovens estamos a falar de pessoas que têm quantidade? Estamos a falar a partir dos 6 anos já temos uma grande prevalência... Os 6 anos não fazem opções próprias, mas em princípio são os quais que fazem essa opção. Eventualmente, mas aqui também é muita questão eventualmente de fazerem o não ingerir em carne já é muito frequente. O que é que isto significa? Significa que eventualmente pode ter um impacto depois mais tarde na saúde porque eventualmente é um padrão alimentar mais saudável, mas na verdade temos que perceber até que ponto é que estes adolescentes eventualmente optarem por este tipo de alimentação não será já um indicador de alguma perturbação de comportamento alimentar. Portanto, acho que também nesta perspectiva devemos estar atentos a este assunto. Portanto, as motivações pelas quais fazemos estas adesões, estas modificações de hábitos alimentares é sempre muito importante as entender e não são com certeza iguais em qualquer contexto. Em qualquer contexto, sim. E uma dieta vegetariana é possível, é aconselhável mesmo em crianças? Imaginemos que os pais já são e portanto têm uma criancinha e desde que ela nasce querem que ela seja vegetariana. É possível fazer uma alimentação saudável e equilibrada de uma criança ao longo do seu crescimento dentro de um regime vegetariano? Exatamente. É possível, no entanto, é preciso ter em consideração que tem alguns riscos de algumas carências e portanto têm que ser planos alimentares muito bem estruturados e muito bem adaptados ao desenvolvimento da criança não só do ponto de vista cognitivo como também do ponto de vista de crescimento ósseo ou seja, em concreto há sempre um risco muito grande de carências alimentares em determinados níveis por exemplo a nível energético porque basta pensarmos que os alimentos de origem vegetal são em princípio mais ricos em fibras o que significa que vai dar mais saciedade mais precocemente e gerem menor quantidade ou também do estômago é mais pequeno e portanto há grande probabilidade de fazer uma refeição ficarem saciados e ter um conteúdo energético baixo. Mas os vegetarians podem comer hidratos de carbono também, não podem? Pois, mas pela questão que eu estava a dizer sobre o facto de serem normalmente hidratos de carbono mais complexos mais fibras mais saciados ou seja, em princípio ingerem menor quantidade e poderão ter esse risco energético por outro lado a própria proteína tem que ser muito bem estruturada o plano alimentar de maneira que façam uma proteína de origem vegetal completa ou seja, o valor biológico a qualidade das proteínas de origem vegetal é a qualidade inferior porque há carências em alguns aminoácidos no entanto as proteínas completam-se ou seja, se os cereais têm uma carência as leguminosas vão e completam é o caso por exemplo do famoso ou do clássico arroz com feijão não seria necessário o bife nem o peixe a acompanhar porque o arroz e o feijão já se completam em termos de qualidade da proteína portanto, aqui é uma questão de terem atenção o plano alimentar da criança em relação por exemplo ao cálcio que é outro fator que se discute muito até porque estamos numa fase de crescimento os alimentos de origem vegetal também têm um bom aporte de cálcio não são só os de origem animal portanto, também se consegue completar o cálcio o ferro também é outro dos fatores que se discute sempre porque é um ferro não M e o ferro M é o da carne no entanto o ferro não M é um ferro que tem menor biodisponibilidade no entanto se completarmos na refeição com fontes de vitamina C conseguimos uma boa biodisponibilidade do ferro e portanto conseguimos contornar essa questão a questão que é muito mais difícil de contornar foi a questão que a colega há pouco referia da vitamina B12 porque de facto aí não há muita forma de contornar a não ser uma duas hipóteses ou optam por alimentos fortificados ou optam por fazer uma suplementação diária com vitamina B12 portanto estando atento a todas estas questões a opção de ser vegetariano para uma criança não há qualquer inconveniente e neste momento a mim preocupa-me muito muito embora eu sei que não é o tema os não vegetarianos mas efetivamente as outras crianças que não são vegetarianas efetivamente precisam de uma grande preocupação e um grande cuidado e uma grande vigilância também temos a questão também da própria alimentação que é fornecida nas escolas e os vegetarianos têm muito essa dificuldade também quando procuram por exemplo escolas que disponibilizem alimentação vegetariana para as crianças e já há escolas que a fazem? de forma sistemática não as prensas que eu conheço é de grande resistência e de respostas do género como duas sopas em vez de uma para resolver o problema e uma peça absolutária exato que obviamente não é uma solução provavelmente programas como este ajudam a esclarecer porque eu acho que existe preconceitos relativamente a esta temática porque eu acho que a população em geral não está suficientemente esclarecida sobre a matéria será só uma questão de preconceito será também o facto de que obriga ali a um trabalho suplementar não é? porque uma coisa é fazer a mesma refeição para toda a gente outra coisa é ter que fazer uma série de refeições à parte Sim, embora isso não será muito complicado eu vejo por exemplo que é o contexto que eu conheço melhor das universidades normalmente tem vários menus e acho que praticamente todas já têm essa opção também já têm a opção vegetariana e muitas pessoas optam para essa por exemplo no caso das escolas primárias do primeiro ciclo não há vários pratos à escolha é um só por dia não é? já de frente sim mas lá está não seria muito difícil ter a opção para algumas das crianças ou fazer coisas que são feitas noutros sítios que é ter por exemplo um dia por semana com alimentação vegetariana é algo que na Bélgica e noutros locais já é feito por questões de saúde por questões ambientais também por uma série de razões que há vários países que estão a assumir a opção vegetariana como algo não para ser imposto mas para no fundo haver uma evolução gradual uma sensibilização para as vantagens estes vegetarianos Maria João portanto mais rigorosos em termos deste tipo de dieta rejeitam completamente a carne como dizíamos há pouco isto pode funcionar também um pouco como reação ao facto de durante tantos anos andarmos a consumir carne demais o que é que ela precisamos até para as nossas necessidades nós consumimos proteína animal demais a nossa alimentação tem geralmente proteína a mais nós vemos quando fazemos um eu não sou nutricionista sou endocrinologista mas em algumas consultas faço sempre um inquérito alimentar breve ao doente e chego sempre à conclusão que realmente há um consumo excessivo de carne principalmente mas também muitas vezes de peixe e muitas vezes até de laticínios porque há pessoas que por exemplo bebem leite como quem bebe água porque acham que é muito mais saudável beber leite ao longo do dia em lugar de se hidratarem com água porque geralmente pronto acham que ficam mais saudáveis que ficam com os ossos mais fortes que ficam mais resistentes se consumirem o leite e realmente é muito o efeito da publicidade a publicidade do leite foi feita muito para determinadas idades nomeadamente para questões de osteoporose etc numa altura em que os adultos já não consomem muitas vezes leite que é diferente a ideia que há pouco consumo de leite eu penso que essa ideia é errada porque no dia a dia nós verificamos que há muitas pessoas que consomem leite em excesso sem dúvida isso também pode trazer problemas e riscos para a saúde sem dúvida até porque cada vez tem aparecido mais casos também de intolerância à lactose mas o principal problema eu penso que não é esse é que nós temos que ter uma alimentação equilibrada isso é que é importante mas voltando à questão da carne que é importante este excesso de proteínas que nós ingerimos e isto foi ao longo de muitos anos mudou o nosso regime alimentar o fato também das pessoas até certo ponto terem vivido um pouco melhor e portanto também procuraram mais esse tipo de alimentos e depois vem o fast food e por aí fora mas isto tem este excesso traz problemas graves em termos de saúde ou pode trazer pode ter um impacto grave em termos de saúde pode trazer problemas graves é óbvio se pensarmos que grande parte da proteína animal está associada também ao maior consumo de gorduras saturadas e se pensarmos que as gorduras saturadas são maléficas para o nosso estado cardiovascular já daí temos uma consequência que pode ser muito grave e depois não nos podemos esquecer que quando consumimos proteínas em excesso por exemplo estamos a dar mais trabalho aos nossos rins portanto eles têm que funcionar mais quando lhes chegam proteínas a mais e isso acontece muito naquelas pessoas que têm já graus muito ligeiros de insuficiência renal e que consomem muitas proteínas e isso vai-lhes agravar a sua insuficiência renal portanto penso que apesar da ideia que o excesso de proteína também está associado a um melhor nível de vida devemos porque eu tenho doentes que me dizem doutor eu quando era criança não tinha direito a comer um bife e agora que eu posso comer bifes todos os dias vai-me dizer que eu não devo comer carne todos os dias portanto acho que temos que desmitificar um bocado esta ideia quer dizer ser rico e saudável não significa consumir muita proteína e geralmente esses consumos acima do que devia ser o normal e o que devia ser saudável quais são os valores ou seja que quantidade de proteínas nós devíamos ingerir e quantas é que estamos a ingerir a mais estou a falar de valores médios só para termos uma ideia também depende muito da nossa fase da vida não é nós temos a fase de crescimento das crianças em que realmente elas devem consumir mais proteínas depois temos a idade adulta não tem a ver com o desgaste tem a ver com o crescimento com o próprio crescimento depois temos a idade adulta em que realmente o nosso consumo proteico é menor e depois temos a velhice em que aí se tudo funcionar bem depois temos que também estar atentas a algumas doenças como por exemplo a insuficiência hepática a insuficiência renal aí temos que ajustar também o consumo proteico aumentar um bocadinho o consumo proteico nessas idades vocês fazem diga ia acrescentar alguma coisa a imagem que tinha na cabeça era da pirâmide alimentar e é importante percebermos que a diferença entre uma alimentação normal entre as pessoas vegetariana é pouca o tal carne e o peixe é algo que está no topo da pirâmide é uma pequena parte que não há diferenças fundamentais em algumas situações sim ou seja para dizer que não é preciso fazer grandes mudanças se nós já tivéssemos uma alimentação equilibrada muitas vezes o que acontece é que o tal bocadinho que nós devemos nos lembrar que as proteínas devem constituir 20% dos macronutrientes que necessitamos na nossa alimentação mas esta questão da quantidade de proteínas é de facto uma questão extremamente importante e como estávamos aqui a ouvir o facto de serem proteínas de origem animal traz grandes consequências primeiro de tudo é a questão de que ingerimos em geral muito mais e o muito mais significa que nós precisamos nós os adultos de cerca de 08 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia o que é que isto significa significa que na maioria de nós provavelmente andamos à volta dos 60 das 60 a 70 gramas por dia de proteínas temos de falar de um adulto do adulto e se pensarmos que a carne tem aproximadamente 20% da carne é proteína basta pensarmos que comemos numa refeição facilmente 200 gramas de carne portanto isto significaria que se começarmos a somar a quantidade de proteínas que ingerimos portanto é exatamente como nós ouvimos aqui que na consulta fazendo um levantamento daquilo que é o plano alimentar de cada um vamos concluir que temos dietas hiperproteicas e de origem animal porquê? muito provavelmente estamos a ingerir 150 a 200 gramas de proteína por dia quando precisaríamos de 50, 60 ou 70 portanto efetivamente este é um desvio muito grande por um lado a consequência de ingerir excesso de proteínas e o que é que isto significa? Significa por exemplo que o rim vai ter muito mais dificuldade em reabsorver o cálcio ou seja se por um lado achamos que os alimentos de origem animal são importantes fontes de cálcio o facto de termos ingestão de muita proteína de origem animal vai facilitar a excreção renal de cálcio e portanto é provável que haja perda de cálcio e menor eficácia do cálcio para os ossos por outro lado normalmente os alimentos de origem animal implicam o que? o processamento alimentar o processamento culinário que é pouco interessante por outro lado é gordura saturada e por outro lado ainda está extremamente relacionado com o consumo de alimentos de origem animal com o cancro do colo no cancro da mama com a diabetes tipo 2 com todas as patologias que agora nós ouvimos falar estar relacionado é o que? para as pessoas perceberem em termos epidemiológicos também embora já se conheçam mecanismos mas em termos epidemiológicos sabemos que quem faz mais a ingestão de carnes vermelhas tem mais destas doenças não quer dizer que um vegetariano toda a vida não possa ter desencadear estas doenças claro não quer dizer não é fator único não é fator único não é fator único existe uma associação direta por exemplo que foi referida entre o cancro do colo e o consumo de canos de canos vermelhas há uma associação quer dizer que pode potenciar pode potenciar mais o aparecimento da doença é isso? exatamente e aí em relação ao cancro do colo mas não podemos dizer que quem é vegetariano ou foi toda a vida vegetariano está fora eu até posso dar um exemplo do risco de contrair estas doenças não não do todo até por variadíssimas razões mas em concreto em relação ao cancro do colo eu poderia dar aqui um exemplo a relação muito provavelmente tem a ver fortemente com o processamento culinário ou seja as carnes se forem processadas com elevadas temperaturas leva à formação de compostos que são carcinogénicos como as aminas heterocíclicas e este processamento por exemplo o churrasco se nós fizermos igualmente aos vegetais temos a possibilidade também de se formarem compostos carcinogénicos é a mesma coisa não quer dizer que lá está voltamos à mesma questão que é a forma de cozinhar é fundamental é fundamental sem dúvida a batata frita é um caso desses exatamente acrilamida portanto sem dúvida exatamente vamos falar da batata frita de pacote da outra seja a que for depende da temperatura exatamente depois também não poderia deixar e agora se calhar até remeti à questão mais para o lado ambiental e não só que é e aqui não quero com isto dizer que vou dizer muito mal dos vegetais mas também não podemos deixar ignorar duas coisas a primeira eventualmente para uma moda da soja não podemos deixar de não podemos ignorar que a soja é uma fonte de fitoestrogênios portanto as isoflavonas que isso poderá ser uma vantagem isso é muito giro mas ninguém percebeu nada é pequena mesmo os fitoestrogênios portanto são no fundo compostos que existem na soja que têm efeitos estrogênicos e que poderá ser bom poderá ser mau aliás eu penso que em relação ao público em geral está mais ou menos a par de que existem alimentos fortificados ou com a soja com uma publicidade a dizer que faz bem a osteoporose ou previne a osteoporose portanto é exatamente existir um leite com isoflavonas estou-me a referir exatamente a isto e a moda do exagero pode levar a que não devemos ignorar que têm efeitos estrogênicos ora isto num contexto que uma mulher em pós-menopausa poderá ser interessante num sentido de substituição dos estrogênios que estão em falta mas numa mulher em que não está na fase pós-menopausa e não tem carência de estrogênios poderá ter um efeito exatamente contrário em crianças numa idade o que é que pode provocar o que é que pode fazer pode se relacionar com cancros estrogênodependentes portanto aqui tem muito a ver com a dose e com o momento da vida e portanto estes extremos é preciso fazer alguma consideração sobre eles por outro lado também não devemos ignorar que os vegetais são uma importante fonte e este fonte um bocadinho entre aspas de cadmium que é um metal pesado que se deposita sobretudo nas plantas e portanto esta questão de quando falamos em alimentação saudável evidentemente estamos a falar e agora há pouco tempo passou a ser património e material da Unesco o padrão alimentar mediterrâneo efetivamente se calhar podemos dizer que este é aquele que se aproxima ou que o vegetariano eventualmente tenha alguma proximidade com este e que já estamos muito longe desse se pensarmos na dieta que se pratica mais ocidental mas na verdade o excesso de cadmium também tem uma relação forte com muitos carcinomas porque também tem efeito estrogénico e é através dos vegetais mais é sobretudo aliás a principal fonte é o tabaco portanto os fumadores têm níveis plasmáticos de cadmium extremamente elevados a seguir ao tabaco e é exatamente por ser na planta do tabaco que está ao cadmium vem os hortofertículos portanto temos sempre que pensar que a alimentação equilibrada é aquela que é variada variada pelos nutrientes variada pelos tóxicos portanto temos que variar e já agora até são as quantidades também não é? Exatamente já dizia para Celsius que o veneno vai depender da dose portanto acho que aqui a questão dos extremos é que tem que ser sempre muito bem ponderada isso aliás remete-nos para a análise de qualquer uma destas dietas que estamos a falar a vegetariana ou outra qualquer porque nós não podemos contrapor teoricamente uma dieta vegetariana que seja equilibrada com uma que não é vegetariana que não é equilibrada que não é equilibrada não estamos a comparar a mesma coisa ou seja nós não podemos dizer que uma é melhor que a outra se estivermos a comparar a dizer que uma é toda bem feita por causa da vegetariana e que a outra é completamente desregrada porque isso desvirtua completamente a comparação aquilo que tem que penso eu do meu ponto de vista ter em conta é que se houver uma dieta que seja qualquer uma delas equilibrada ela é saudável exatamente eu penso que sim até por exemplo a soja foi um exemplo há uns anos atrás ninguém falava de soja até que de repente a soja ficou na moda ficou na moda e também já está a sair um bocadinho não é? porque agora já há uns estudos a revelar que a soja é excesso o exemplo da soja é interessante porque no início de facto houve ali uma certa moda o que se passou também e aqui eu peço a ajuda do Carlos é que a soja começou a ser também um alimento utilizado acima de tudo na pecuária 75% da soja não é para a alimentação humana é para a alimentação de gado o que traz lá está também grandes problemas grandes problemas ambientais muito do desmatamento que é feito nas florestas tropicais atualmente é para a produção de soja não para consumo humano mas para para a utilização infelizmente já se calhar nem só para a questão pecuária hoje em dia grande parte da soja já é produzida para produzir biodiesel portanto e que é um consumo muito grande e portanto a soja neste momento já tem muita concorrência no ponto de vista do seu consumo o senhor estava a falar que a soja foi introduzida como uma moda mas bem introduzida mal introduzida ajudou a melhorar os nossos regimes alimentares não ajudou? bem introduzida aí está-se na quantidade certa a tal variedade é óbvio que permite variar a alimentação e permite se calhar variar a alimentação vegetariana e facilitar até mas o que se tem verificado é que ultimamente tem havido um exagero de consumo de soja e nós temos algumas doenças que nos aparecem na consulta por desequilíbrios hormonais que eu não tenho qualquer dúvida que são causadas por excesso de consumo de soja que desequilíbrios é que esse excesso pode provocar? aí está como já ouvimos a soja tem os tais fitoestrogênios portanto estrogênios é a hormona feminina é a tal questão que estava a falar a conceição e isso pode causar sérias alterações hormonais muitas vezes até no sexo masculino isso encontra-se muito nos nos desportistas eles fazem muitos suplementos exageradamente à custa de proteínas e utilizam muita soja e por vezes isso tem consequências eu tenho que confessar que almocei bolonhesa de soja mas até agora não estou a sentir bem feito não come todos os dias não muito raramente talvez uma vez por mês eu sou tendencialmente vegetariano eu gosto tendencialmente eu gosto de usar porque de facto tenho vindo a crescer a porcentagem da alimentação vegetariana será talvez 50% no dia normal faço uma refeição com carne ou peixe e outra só de vegetais já faz isso há muito tempo já há bastante tempo sim e porquê? acima de tudo por uma questão de saúde sinto-me bem por uma questão também do próprio paladar gosto da comida vegetariana sinto-me melhor com a alimentação vegetariana por exemplo em termos de gestão é uma comida que é além de ser mais fácil comer para começar os ossos e as espinhas também é mais fácil de digerir digo isto sem conhecimentos científicos sobre o assunto mas da experiência prática e o que é engraçado falar com pessoas que não estão habituadas a uma alimentação vegetariana e fazem por exemplo uma refeição vegetariana é que sentem depois fome passando pouco tempo que era algo que eu também sentia no início e que atualmente não isto porque o nosso organismo de certa maneira está habituado a tal digestão mais difícil pelo menos a minha interpretação é difícil digerir se calhar um bife principalmente se for em grandes quantidades e as pessoas habituam-se àquele peso no estômago e essa sensação entre aspas do peso no estômago é algo que com a alimentação vegetariana não se sente portanto eu sinto-me muito por exemplo sinto-me muito mais energético para depois do almoço se tiver um almoço vegetariano do que uma refeição normal precisa da cesta a seguir depois de uma refeição normal já vamos regressar as hortas sociais de Alcrochete são um espaço partilhado com preocupações ambientais e ainda ajudam a reduzir os gastos nas compras uma boa ideia quer sejamos vegetarianos quer não 18 mil metros quadrados divididos por lotes e postos à disposição da população do concelho de Alcrochete para ter acesso às hortas sociais há que fazer uma candidatura e quando essa é aprovada tem de ser assinado um contrato a ideia é que os hortelãos sejam responsáveis pelo espaço que é seu e que protejam o ambiente esta é uma iniciativa de hortas sociais é um terreno que está integrado no complexo das salinas de Samouco mas que era um terreno agrícola e a ideia foi expropriada na altura da construção da Ponte Vasta Gama e a ideia foi construir aqui um espaço que permitisse às pessoas do concelho de Alcrochete e também do Montijo poderem vir ter a sua hortazinha estamos num conselho essencialmente agrícola e as pessoas ainda têm esta tendência de ir para a terra por outro lado os novos moradores também gostam de mexer na terra é um projeto que a fundação começou há alguns anos depois teve suspenso entretanto houve possibilidade de o realizar instalou-se todo o sistema de abastecimento de água quer a rede de tubagens quer o sistema de bombagem o furo o tanque as próprias casas-abrigos foram rearranjadas e hoje com os hortolãos que temos temos o espaço que se pode ver são hortas que no fundo produzem todo o ano e produzem de uma forma biológica não há permissão de utilização de produtos químicos este espaço tem as óbvias preocupações ecológicas já referidas mas leva as mais longe tem painéis solares energia eólica e acesso a fertilizantes naturais o conceito de horta social foi criado a pensar no ambiente e nas famílias da zona que tem dificuldades financeiras todos sabemos que o país entrou numa crise a partir de 2011 essencialmente já vinha atrás mas agora nota-se mais porque aumentou o desemprego e temos aqui algumas pessoas que são desempregadas de longa duração portanto isto não é um meio de subsistência é um auxílio à subsistência há pessoas que se dedicam a cultivar produtos não tão normais ou tão habituais para o dia a dia da nossa alimentação há batata doce por exemplo há gente que produz batata doce e muito boa já provei e é boa há este caso que referiu do rabanete dos picantes que vimos ainda há pouco mas depois há todo um conjunto de produtos que são os produtos que as pessoas estão habituadas ou que conhecem a forma de os produzir já que na dieta vegetariana o truque é a diversidade a criação de hortas pode ser uma boa opção isto porque os seus custos são reduzidos porque se pode garantir a qualidade dos produtos e ter a certeza que são biológicos aliar as finanças à educação ambiental à sustentabilidade à partilha de conhecimentos e à saúde podem ser alguns dos benefícios de hortas como estas quer seja vegetariano ou não Carlos Franco como é que a confederação dos jovens agricultores encara e trabalha esta questão do nosso excesso de consumo de carros ou seja isso é uma preocupação para vocês vocês trabalham isso de alguma forma também junto dos consumidores ou não sim nós até tivemos várias atividades junto das escolas a incentivar e a questão da alimentação saudável e a alertar nomeadamente hoje em dia as crianças estão a ficar extremamente obesas mas infelizmente se calhar não é por um excesso de consumo de carne é um excesso de consumo de hidratos de carbono e de gorduras saturadas porque quando há pouco se falava aqui que nós não podemos comer bife todos os dias ou não devemos comer bife todos os dias isso não nos deve fazer cair para o lado errado da balança alimentar ou seja nós devemos incentivar o consumo de fruta incentivar o consumo de vegetais mas aquilo que se passa infelizmente é que muitas vezes quando não há condições económicas suficientes as pessoas não vão para essa alimentação vão para a alimentação mais fácil como por exemplo o fast food que nos dá um aporte de calorias enorme e um excesso de gorduras portanto aqui eu não podia tanta questão no contraponto entre a carne e os vegetais ponho mais a tónica mas porquê não se consome carne a mais em seu entender se calhar infelizmente muita gente hoje em dia não tem sequer carne para comer portanto eu não ponho a questão e quem tem não come carne a mais isso quem tem muitas vezes tem excesso de tudo ou seja se calhar tem carne a mais faz viagens a mais tem carros a mais portanto eu não iria bem por aí pelo excesso você estava a perguntar pela carne eu iria pelos outros excessos todos se quiser para não responder à minha pergunta não eu acho que há pessoas que têm carne a mais consomem carne a mais e há outros que se calhar têm carne a menos o que nós temos é que educar as pessoas para que não tenham excesso na alimentação tenham uma alimentação regarada e saudável e depois a questão se é uma alimentação homenivra se é uma alimentação vegetariana isso aí depois é uma opção de cada um porque do ponto de vista da saúde pelo que eu percebo desde que ela seja equilibrada ela é saudável pois cada um tem a sua opção da forma de alimentação como tem as suas opções a outro nível há um pouco uma ideia generalizada de que quem é vegetariano e já percebemos aqui que não é bem assim mas quem é vegetariano é mais saudável e vive mais e é assim geralmente isso está comprovado não está? Isso não está comprovado é engraçado porque têm feito vários estudos populacionais e apesar de que alguns estudos apontam que há uma série de doenças que são menos frequentes nos vegetarianos como a doença cardiovascular a deslipidemia a hipertensão arterial a diabetes alguns tipos de cancro conforme já foi falado no entanto os estudos apontam que os vegetarianos não vivem mais portanto os fatores de longevidade não serão só esses podem eventualmente viver com mais qualidade possivelmente vivem com mais saúde em relação a essas doenças mas não têm uma maior esperança de vida isso é extremamente interessante é difícil fazer essas comparações sim, sem dúvida é que são dos estilos de vida não passa só pela dieta alimentar sim mas é uma verdade que normalmente as pessoas que tomam a opção vegetariana é uma questão também de saúde e normalmente está associada a estilos de vida mais saudáveis sem dúvida uma das razões que eu gosto de ir a restaurantes vegetarianos é ver a saúde espelhada nas pessoas estou a brincar um bocadinho mas é uma realidade e sente mesmo a saúde espelhada nas pessoas eu penso não é só o efeito da alimentação não é psicológico porque há o efeito também das outras questões e encontra com facilidade os restaurantes vegetarianos ou é difícil de encontrá-los hoje em dia é bastante fácil há 30 anos se calhar quando eu fui a primeira vez a um restaurante vegetariano penso que aqui no Porto havia um que hoje existe não sei se posso referir nomes ou não que era o Suribashi neste momento existem 30 aqui no Porto e a Redor cresceu muito a oferta tem crescido muito assim como o número obviamente de vegetarianos hoje em dia é muito fácil encontrar então em Lisboa acho que vamos ver um exemplo no Porto e por todo o país existem restaurantes vegetarianos ou lá está existem cantinas que têm opção vegetariana mesmo aqueles aqueles cafés e na notoria reparem nisso aqueles cafés ou aqueles tascos do centro do Porto já têm opção vegetariana se calhar não têm a francesinha vegetariana para isso também temos restaurantes no Porto já temos a lasanha vegetariana quase tudo já começa a aparecer já temos visto francesinha vegetariana e os riscois vegetarianos e para essa vez é mesmo vegetariano vegetariano ou seja tal mistura como falava a Conceição mas portanto as opções já não faltam para quem hoje em dia é bastante fácil quem quiser fazer uma busca sistemática pode ir à página do centro vegetariano que é centrovegetariano.org tem lá uma listagem nos restaurantes penso que são cerca de já agora posso ver aqui o número 140 em Portugal centro vegetariano é o quê? é uma associação que promove o vegetarianismo e que na página deles já agora para além desta listagem nos restaurantes vegetarianos tem por exemplo um conjunto grande de receitas embora também é muito fácil encontrar o que as faixas as pessoas podem fazer em casa é isso? para aprender a cozinhar seja aquelas receitas mais normais por exemplo há muita adaptação de receitas tradicionais sei lá do bacalhau abraz que passa a ser o alho abraz ou o seitan abraz ou outras coisas de género tudo menos bacalhau é abraz mas sem bacalhau tudo menos bacalhau seja outras outras receitas mais criativas mas como eu disse há também as francinhas vegetarianas pode-se fazer uma refeição de natal vegetariana ou comer até no outro dia vi que num restaurante tinha as tripas à moda do porto vegetarianas que não chamavam tripas são as tripes as tripes à moda do porto vegetarianas ainda não provei mas vou provar ainda esta semana provavelmente sabemos quantos vegetarianos haverá em Portugal há algum levantamento sobre isso alguma ideia? eu por acaso fiz essa pesquisa e não tive uma resposta muito segura tenho números dos Estados Unidos da América e da Europa em geral e há uma tendência de aumento completamente nos Estados Unidos da América estamos a falar numa realidade 22 milhões de vegetarianos que ainda assim há dúvida se são os semi ou se são vegetarianos vegetarianos e na Europa estima-se 5% da população o que também já é bastante relevante e sempre com indicadores de que cada vez mais a idade em que se faz a adesão é mais precoce muito provavelmente porque depois já há a questão de geração em geração e portanto se os pais são depois os mais seguem esta tendência portanto apesar de há pouco eu ter concordado completamente com esta resposta de que não há dados sobre a longevidade e que há dados de prevalência de menor doença menor morbilidade menor mortalidade nos que são vegetarianos relativamente aos gestantes mesmo assim os indicadores ainda são melhores por curioso que pareçam nos lacto-vestarianos portanto ainda são melhores os indicadores de saúde nos lacto-vestarianos comparando com os vegan no entanto os lacto-vestarianos para recordarmos são os que são vegetarianos mas que não comem carne não comem ovos mas comem laticínios portanto estamos a falar do queixo em relação à longevidade embora não existam provavelmente ainda resultados muito palpáveis eu acho que é plausível que vai alterar a longevidade ou seja pelo menos o que se sabe é que o excesso calórico vai diminuir a longevidade a restrição calórica vai aumentar a longevidade portanto eu até diria que com estes índices de menor morbilidade e menor mortalidade em opções de vida deste género provavelmente também tem impacto na longevidade mas o aspecto do estilo de vida é sem dúvida um aspecto a não ignorar porque normalmente estas opções são opções enquadradas num estilo de vida da mesma forma quando se fala na dieta mediterrânica não se pode desenquadrar do estilo de vida associado e portanto é este estilo de vida de mais exercício físico mais preocupação com a saúde em geral que depois vai ter como resultado uma melhor saúde portanto de uma forma geral é adepta deste tipo de regime parece pelo meu discurso mas não sou ainda está a pensar no assunto eu sou adepta da dieta mediterrânica sem dúvida ou seja faço a ingestão de muito pouca carne também em relação a essa não há estudos para perceber se ela tem impacto na nossa saúde claro que há estudos há estudos que mostram exatamente que esta é a opção de vida mais saudável é Maria João é também com menos doenças e com mais tempo de vida sem dúvida eu diria que se tivesse que aconselhar alguma dieta porque eu gosto de aconselhar uma alimentação equilibrada e não uma dieta específica mas eu diria que se está a dizer portanto que o regime vegetariano não é uma dieta equilibrada não não estou a dizer isso o regime vegetariano pode ser uma dieta equilibrada mas vai-me aconselhar eu não gosto de aconselhar uma dieta eu gosto de aconselhar uma alimentação equilibrada se a pessoa quer ser vegetariana ou não já é a opção dela agora se quer ser vegetariana deve fazer uma alimentação equilibrada dentro do vegetariano dentro desse regime agora se por acaso me dessem a escolher e eu tivesse que aconselhar aos meus pacientes uma dieta tenho que confessar que aconselharia a dieta mediterrânica sem dúvida porque acha que é a mais equilibrada de todas isso acho que é a mais equilibrada e também possivelmente porque é aquela que conheço melhor e se calhar é aquela que há mais história e que há mais estudos e portanto tenho que me basear naquilo que sei e que está mais estudado Pedro deixem-me puxar a brasa ao meu tofu como eu ouvia ah bom que não seja a sardinha não tem que ser a sardinha pode ser o tofu neste caso relativamente ao nós falamos dois argumentos para sermos vegetarianos e há quatro essencialmente eu diria um é a questão da saúde não é a outra é a questão ambiental mas há outro que também é de certa maneira uma questão racional e de solidariedade ao nível planetário que é a questão neste momento somos 7 mil milhões há pouco tempo de pessoas neste mundo daqui a muito pouco tempo vamos ser 9 mil milhões em 2040 provavelmente e se pensarmos que todos nós teríamos digamos o consumo de carne que existe por exemplo em Portugal seria impossível alimentar estas pessoas todas portanto a produção o impacto ambiental da produção de carne ao nível do sol de energia da água é demasiado grande portanto nós todos temos que ser também responsáveis e pensarmos se queremos sobreviver neste planeta não podemos esperar que haja um grande conjunto da população que não come carne que é o que acontece hoje em dia e por exemplo na China os consumos de carne estão a crescer de uma forma muito significativa portanto vamos ter que como humanidade parar ali a certo ponto se calhar não somos todos vegetarianos mas todos nós temos mais vegetarianos do que somos do que somos hoje em dia torregem misto como é o seu exatamente que eu acho que é essa mensagem que é importante passar falou-me da saúde falou-me do impacto ambiental falou-me da questão da população da alimentação e há uma quarta o quarto que também não referimos é a questão também dos animais e do bem-estar animal muitas das pessoas especialmente aqueles que são 100% vegetarianos é por uma e cada vez mais também é por uma questão do bem-estar animal ou a questão de não ter que morrer um animal para eu me alimentar em média nós por uma alimentação se quisermos normal somos responsáveis pela morte de quase 100 animais por ano e há muitas pessoas consideram cada um e há pessoas consideram cada um de nós sim comemos 100 animais por ano se não há mais senso entre comer e beber acaba por ser quase 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 isso sem nos apercebermos lá está o tal dia dia a dia e há muitas pessoas que principalmente com e aqui estou a uma provocação também ao Carlos a produção aquária abusa de certa maneira ou de grande em grande em grande extensão do bem-estar animal aquela publicidade das vaquinhas a pairar num campo verde é isso mesmo é publicidade não é? a realidade da produção animal hoje em dia implica um grande sofrimento para os animais muitas das pessoas só por essa razão optam por uma alimentação vegetariana não sei se posso pode, pode, pode isso leva-nos longe porque muito embora não sei o Carlos vai a seguir mas vamos por uma reportagem no MAI porque isto efetivamente é uma grande provocação embora não seja veterinária eu de facto não posso deixar de concordar que o bem-estar animal é um assunto extremamente importante ou seja mas depois temos que separar aqui dois tópicos diferentes uma coisa é o bem-estar animal o que significa que toda a produção animal e as produções intensivas e todas as condições que estão associadas devem ser refletidas e devem ser ponderadas nesse conceito do bem-estar animal não podemos depois deixar de esquecer a outra vertente que é se isso tudo for cumprido não devemos depois pôr em causa a própria cadeia alimentar porque uns animais se alimentam de os outros e portanto não ter apenas o homem como responsável porque efetivamente ele está no topo da cadeia alimentar alimentar eu efetivamente tenho refletido bastante sobre isso até porque como sou da parte da investigação também usamos animais para uso experimental efetivamente é uma questão que nos implica muita reflexão em termos éticos mas do ponto de vista alimentar porque muitas vezes ouço exatamente esse argumento portanto eu não faço ingestão de nenhum produto animal para respeitar o bem-estar animal eu tenho refletido um bocadinho sobre isso e de facto não sou perita na matéria mas eu acho que temos que separar estes dois assuntos uma coisa é o bem-estar e outra coisa é nós não temos que esquecer que há uma cadeia trófica e que ela existe e temos que respeitar e temos que entender por outro lado não poderia deixar de terminar com esta questão eu acho que quando referimos o vegetarianismo ou o ingerir carne temos aqui dois extremos muito grandes nós devemos diminuir a ingestão de produtos animais sem dúvida por esta questão da sustentabilidade e porque estamos a ingerir a mais se calhar não é necessário que seja o radical da ausência da ingestão de animais muito bem já já vão voltar e já lhes vou dar a palavra ao Carlos e ao Pedro outra vez sobre esta questão vamos ver a próxima reportagem porque comida vegetariana também é sinónimo de uma dieta cheia de sabor e pode ser atrativa estamos agora a conhecer duas receitas vegetarianas ricas em nutrientes e bastante saudáveis aberto desde 2004 o espaço de Ana Paula é mais do que um restaurante foge ao convencional e junta sabores vegetarianos com terapias e experiências zen mas é sobre a opção gastronómica escolhida que a proprietária fala e dá conselhos enquanto fala sobre o tema o chefe confecciona uma entrada de peterraba com queijo de cabra e um prato principal chamado jardim da Eva normalmente quem come carne e peixe não varia muito o arroz, a batata pronto, enfim o legume, pouco e os vegetarianos têm uma alimentação muito mais diversificada há sítios específicos para comprar as coisas se calhar não encontram qualquer mercearia mas assim que tiver esses sítios específicos pronto é o mesmo que ir à mercearia aquela mercearia todos os dias passa a sair a outra mercearia todos os dias encontra lá tudo e é uma questão de hábito não é complicado onde é que nós podemos ir buscar proteína à quinoa ao espinafre às ervilhas mais concentrado na quinoa sei tanto ou ful pronto às algas como vegetariana Ana Paula reconhece os benefícios desta dieta afirma que raramente está doente e consegue poupar nas despesas com a saúde mas reconhece que por vezes alguns produtos usados neste tipo de alimentação podem ser mais caros eu tenho um filho com 15 meses nunca ficou doente nunca provocaram nem peixe o ômega 3 do peixe vamos buscar as sementes de chia depois há truques pode-se pôr pode-se demolhar pode-se mas é tudo muito simples por exemplo os produtos biológicos são substancialmente mais caros é verdade mas também quanto mais procura houver a tendência é sempre para ficarem mais acessíveis depois eu consigo comprar um bocado de tofu ao seitan pelo preço que compro muito frango porque o frango é muito acessível não é o que é que é mais dispendioso a nível de restaurante é dispendioso em pessoal o tempo dos cortes enquanto que num restaurante normal frito de uma batata o bife passa de um lado e do outro é tudo muito rápido a preparação dos legumes os cortes é mais demorado depois o que poderá encarecer são as nozes frutos secos fica aqui parado se calhar eu acho que é mais ou menos ela por ela às vezes as pessoas que não estão habituadas acham que ficam com fome muito rapidamente isso é bom sinal é sinal que o organismo teve facilidade aquelas comidas pesadas o organismo dispende muita energia a fazer a digestão a ideia é essa é ajudar o organismo a digerir e não gastar tanta energia estar tão focada na digestão quando tem outras funções para fazer ir buscar sabores tradicionais e misturá-los com opções menos esperadas pode ajudar a tornar os pratos vegetarianos mais interessantes e apelativos a ideia é diversificar o mais possível procurando os nutrientes necessários ao corpo humano nas fontes mais variadas até pratos de gastronomia tradicional portuguesa podem ser confeccionados substituindo apenas a proteína da carne ou do peixe mas mantendo os sabores típicos do nosso país Carlos gostava de ouvir também sobre essa questão do bem-estar animal e sobre as questões que aqui o Pedro levantou nomeadamente em relação à forma como muitos animais ainda são produzidos tem havido alterações nessa forma de produção tendo em conta essa preocupação tem havido ao longo dos tempos nomeadamente há uma década duas décadas nesta parte tem havido uma evolução no sentido de ter mais atenção à forma como os animais são criados mas e pegando na provocação os animais que são criados de forma intensiva é que há duas formas de criar animais para o consumo humano há a forma extensiva em que os animais estão em pasto e há a forma intensiva são as taquinhas que a gente vê na publicidade muito bonita é verdade que há publicidade enganosa mas há publicidade enganosa para tudo quando se falava há pouco de a forma como é produzida a carne que consumimos os animais são abatidos às vezes até de forma mais cruel ou menos cruel e que são abatidos a forma como é produzido pode ser chocante mas também é chocante a forma como o iPad e o iPhone é produzido na fábrica na China mas agora só estamos a falar da carne aqui porque se for assim não sei o que mas isto quer dizer que há formas corretas e há formas menos corretas de produzir o que está a dizer é assim como há formas incorretas de produzir um iPad eu vou continuar a produzir carne assim não eu digo o contrário o que nós temos é que optar pelas coisas que são produzidas da forma mais correta e é nesse sentido o que eu estou a dizer se tem havido um esforço ou não no sentido moral não se pode estigmatizar não se pode estigmatizar toda uma produção porque há produção incorreta que era isso que estava e acha que é isso que os vegetarianos fazem de alguma forma ou seja os vegetarianos hoje em dia se a questão da alimentação equilibrada se põem em qualquer dieta eles têm uma abordagem ética à alimentação ou seja é um ponto de vista quase religioso da alimentação eu não ponho isso em causa acho que ninguém pode pôr isso em causa faz parte da liberdade de cada um não se pode estigmatizar acha que não devemos preocupar-nos com as origens daquilo que comemos devemos também temos que nos preocupar com os artículos que são produzidos de forma incorreta estou a falar de uma forma geral estou a falar de uma forma geral e que podem vir contaminados com a E. coli como aconteceu há pouco tempo e portanto os vegetarianos também têm esses problemas ou seja nós temos que ter atenção à forma como as coisas são produzidas como são comercializadas se são feitas ou não são feitas da forma mais correta e aí é o cidadão cada um de nós que tem que ser exigente na forma como se informa então e os vegetarianos não é uma forma de mostrarem a exigência deles em relação a isso precisamente será mas uma pessoa que consuma carne e que tenha em conta o bem-estar animal dos animais que são criados também é igualmente exigente ou seja o grau de exigência tanto pode ser sobre como é que os animais forem criados exatamente a maior parte dos consumidores não sabe não vem lá a história da vaquinha nem do porquê mas há origens que são diferentes por exemplo a carne produzida em regime extensivo é diferente da carne produzida em estábulo e sabe-se a origem entender as pessoas optarem por uma carne que é produzida em regime extensivo pode ser já uma forma de mostrarem essa sua preocupação e depois a questão do abate por exemplo há abate eu dou sempre um exemplo que pode chocar um pouco as confissões religiosas em causa mas um animal pode ser criado em regime extensivo e ser abatido de uma forma cruel também é possível e portanto todo este este rol de situações tem que ser avaliado e tem que ser tomadas as precauções para que não haja não haja essas situações Pedro como é que reage ali a provocação da concepção não podemos quebrar a cadeia alimentar ou não devemos eu concordo nesse aspecto com o Carlos não discuto a questão das pessoas que optam por não comer animais por princípios éticos acho que é uma opção extremamente extremamente válida e depende acima de tudo de cada um em termos se quisermos de ecologia do ecossistema nós e o nosso papel no ecossistema nós somos naturalmente homenívoros portanto eu diria que se calhar não somos naturalmente vegetarianos acho que podemos tomar essa opção por várias razões que já foram discutidas por uma questão também de saúde ou por uma questão ambiental que por si só é suficientemente válida ou por uma questão de não haver carne para toda a gente mas sem dúvida que somos que é a questão de dependermos de outros animais a mim pessoalmente não me choca agora não quero parecer aqui demasiado romântico mas sem dúvida que para mim nas opções não tem mal nenhum não tem mal nenhum nas opções ter a dose de romantismo que quisermos cada um ou não também é uma opção eu diria que nas escolhas que faço não só daquilo que como mas também de quem produz e quem cozinha eu tento que haja sempre alguma felicidade no ciclo para dar um exemplo concreto por exemplo choca-me muitas vezes a alimentação por exemplo num centro comercial que nós sabemos que a realidade muitas vezes é um pouco um pouco disfarçada mas eu sinto por exemplo que aquela aquela atitude muito pouco pessoal de um certo desconforto que eu noto nas pessoas que servem sem querer generalizar mas que servem nesses sítios a mim choca-me e não tem e tira-me o prazer da alimentação assim como saber por exemplo que se calhar o bife veio de uma produção em que o animal foi sujeito a crueldade até podem dizer que isso não passa para mim mas eu sinto uma certa consciência uma consciência mais funda daquilo que lhe vem parar à mesa e de como é que lhe vem parar à mesa é isso por exemplo na questão da carne que as coisas não marchem na prateleira do supermercado basicamente exatamente e é importante que temos essa consciência isso passa muitas vezes por consumir localmente por ter contactos como eu tenho com os agricultores que digamos que produzem aquilo que eu como para optar também mais vezes se calhar por comer em casa ou em sítios em pequenos restaurantes que eu conheço as pessoas vejo como conheço o cozinheiro e se em si já há uma mudança de estilo de vida não é? sim, exatamente eu acho que é uma opção coerente que eu faço que passa desde o carro que conduzo ou que não conduzo ou da opção que faço ao fim de semana de ir caminhar para um espaço natural ou para um centro comercial e acho que é essa consciência global que tem infelizmente crescido cada vez mais e passa muito também pela educação ambiental já tivemos aqui um programa em que discutimos justamente a educação para a sustentabilidade e a educação para a sustentabilidade passa muito também pelo tema das opções alimentares e também da questão de onde é que vamos e de conhecer os impactos ambientais não é? da nossa alimentação e falou aí no início do maior impacto ambiental penso que é o CO2 o dióxido de carbono não é? Sim Há outros impactos importantes ambientais provocados pela forma como nós nos alimentamos Há impactos em termos de biodiversidade e há impactos também em certas espécies o mais óbvio é por exemplo a questão dos peixes que hoje em dia a maior parte vamos dizer que todos os estoques pesqueiros estão em declínio muito acelerados infelizmente temos o bacalhau que é a nossa grande preferência vem aí o Natal e o bacalhau é das espécies que têm tido maior declínio por isso sem dúvida que também nesse assunto uma opção vegetariana ou pelo menos tendencialmente vegetariana é muito é opção certa em termos ambientais diminui a produção de peixe provavelmente vai aumentar a produção de legumes também não sabemos ainda qual é o impacto se a grande maior parte da população do mundo fosse vegetariana não saberíamos qual é o impacto o que nós sabemos é que para produzir sim mas o que nós sabemos é isso está quantificado por exemplo para produzir um quilo de carne de vaca gastamos cerca tenho aqui um número também cerca de 15 mil litros um quilo de carne de vaca 15 mil litros de água e um quilo de soja sabemos ou um quilo de nabos é menos de um décimo disso é portanto principalmente a questão ambiental relativamente à produção alimentar tem a ver com a água obviamente podemos discutir se temos mais espaço disponível ou menos de energia ou por aí fora mas o grande recurso e isso cada vez é mais falado o grande recurso escasso para os próximos anos e já hoje em dia é a água e por isso a questão da opção também por uma dieta vegetariana faz todo sentido porque reduz para um décimo os consumos os consumos da água a questão das alterações climáticas também já referi é crítica Conceição há pouco falou aí de uma questão que eu penso que era bom considerar aprofundar um bocadinho e sublinhar porque pode servir como chamada atenção lá para casa e pode ser informação útil que é para que se tenha um pouco de cuidado e atenção quando este tipo de alteração de regime para vegetariano por exemplo acontece em determinadas idades nomeadamente na adolescência etc ou seja isto pode ser sinal de outras coisas que outras coisas e como é que é possível estar atento ou como é que devemos estar atento a estas mudanças a estas alterações de regime em jovens que estão a crescer por si só os jovens principalmente no sexo feminino são de facto uma população de risco para as alterações de comportamento alimentar quando eu há pouco fazia referência a isso fazia referência que isto eventualmente poderá ser o primeiro sinal porque são as pessoas que vão fazer esta mudança de plano alimentar com uma estratégia de perda de peso são normalmente adolescentes mas que pode ser mascarada de uma vontade de ter uma alimentação saudável exatamente porque são em princípio pessoas que têm uma preocupação exagerada e têm uma distorção da imagem corporal têm umas grandes oscilações de peso corporal e efetivamente quando eu chamava a atenção chamava a atenção exatamente para que são adolescentes de risco porque pode ser eventualmente um primeiro sinal de uma anorexia de uma bulimia que já se sabe que estão muito mais prevalentes nos adolescentes com em queidades realmente é que aparecem mais este tipo de perturbações 16 18 anos Maria João as pessoas geralmente aconselham-se antes de mudar o seu regime alimentar ou não? sim muitas vezes aconselham-se por exemplo quando querem fazer uma mudança destas de deixar de comer não a dieta mediterrânica mas aquele exagero que nós temos no dia a dia muitas vezes em termos de consumo alimentar e querem passar para um regime mais suave semi-vigetariano ou vegetariano geralmente pedem ajuda pedem aconselhamento ou fazem isso sozinhas? há muitas pessoas que fazem sozinhas lêem livros lêem programas mas muitas vezes pedem conselhos até porque têm alguma dificuldade em trocar alimentos e querem saber mais sobre o assunto geralmente têm que dúvidas não sei se se lembra de algumas que dúvidas é que as pessoas levantam? que questões é que as pessoas levantam? geralmente as pessoas perguntam como é que devem trocar a carne e o peixe de forma a obter proteínas falam muito do ferro o ferro penso que é de conhecimento comum toda a gente sabe que a carne é rica no ferro M e as pessoas têm alguma dúvida de como é que vão obter esse ferro através dos vegetais preocupam-se também com o consumo calórico porque quando eu penso que quando as pessoas começam a querer mudar de alimentação a partir de um certo grupo etário geralmente querem uma alimentação mais saudável e portanto o consumo de calorias também as preocupa e então querem saber como é que podem mudar de alimentação mas de uma forma a não consumirem também mais calorias e são essas as questões nós estamos quase no final eu não sei se querem deixar as últimas notas às pessoas lá em casa a informação que possa ser útil ou que querem acrescentar Pedro já falamos um pouco nisso mas para mim é uma questão crítica eu acho que isto não deve ser visto entre pelo menos do meu ponto de vista entre se comer carne ou ser estritamente vegetariano aliás o Pedro é esse exemplo não é? do casamento das duas coisas é um certo consenso que nós também tivemos aqui eu acho que nós comemos carne a mais todos nós em média comemos carne a mais e peixe a mais portanto se cada um de nós reduzisse e experimentasse e ficar aqui o desafio de experimentar um dia por semana por exemplo não comer nem carne nem peixe isso já teria uma já faria toda a diferença a sua ideia também é interessante que é de fazer uma refeição com carne ou peixe e fazer a outra por exemplo sem carne e sem peixe e não sinto de facto falta falta disso tendencialmente irei aumentar a minha dieta vegetariana também não a faço se calhar já 100% por outras razões mas eu acho que acima de tudo mais do que grandes mudanças de paradigma o ambiente precisa destes pequenos pequenos passos e se calhar não temos que deixar de tomar bem todos os dias mas se pouparmos um bocadinho de água em cada um dos duchos já fazemos a diferença é esse esforço que nós temos que fazer sem perder nada com isso e ganhando muito eu acho que em termos de saúde que se ganha muito pela opção vegetariana em termos financeiros também a alimentação vegetariana é mais barata é mais fácil de comer como eu disse há pouco dependendo no porto por exemplo há restaurantes que funcionam em regime de cantina onde uma alimentação vegetariana é muito baixa do mais baixo que existe em termos de preço comparativamente a outros locais depois há restaurantes também de topo que tem outros preços aí eu não noto grande diferença mas em casa cozinhando em casa torna-se bastante mais económico sim até porque muitos vegetarianos até produzem o próprio ceitá o próprio tofu e por isso aqueles que são 100% vegetarianos conseguem poupanças muito significativas nos custos Carlos quer a gente falar alguma coisa? Eu cito só o título de um livro que acho que é uma ideia ótima para este gente de circunstâncias que é sensibilidade e bom senso Lisboa sem dúvida eu queria apenas dizer que realmente para sermos mais saudáveis temos que levar uma vida mais saudável uma alimentação equilibrada e praticar exercício físico que também é muito importante e termos alguns momentos de calma e reflexão para não vivermos no stress do dia a dia também é preciso combatê-lo Conceição? Eu deixaria a recomendação para os vegetarianos consultarem o nutricionista porque de facto é crucial serem acompanhados para não terem o risco das carências sobretudo de vitamina B12 de vitamina de ferro de ácidos gordos ômega 3 porque isso fundamentalmente a fonte é o peixe e portanto terem em atenção estes nutrientes sobretudo estamos a falar em famílias em que já há adesão dos mais novos o que poderá comprometer o crescimento e a parte cognitiva Portanto é importante que isso seja feito essa transição da alimentação com equilíbrio Exatamente com acompanhamento Muito obrigada Vamos agora conhecer a Erasmus Student Network Porto uma rede de estudantes voluntários que ajuda novos estudantes do projeto Erasmus na adaptação e na integração à cidade em mais uma resposta dos parceiros Ricardo Oliveira é o presidente da Erasmus Student Network no Porto não é? porque há várias Erasmus Student Network em vários pontos do país diferentes esta no Porto vamos explicar o que é que ela faz para que é que ela existe Ok primeiro só enquadrar a SN temos a SN Internacional que é assediada em Bruxelas e depois temos a Student Network esse é o Erasmus Student Network depois temos a Nível Nacional que neste caso é a SN Portugal depois temos a Local que é a SN Porto No Porto esta SN já foi criada desde 91 já tem alguns anos tem cerca de 30 membros todos eles estudantes e voluntários em que a sua motivação é ajudar os estudantes da Erasmus os estudantes de mobilidades que estão cá e que em geral nós todos também já fizemos a nossa mobilidade portanto sabemos o que nos custou sabemos o que gostamos e portanto queremos transmitir essa motivação Na prática vocês fazem o acolhimento aos estudantes de Erasmus estrangeiros que vêm estudar aqui para o Porto neste caso como é que vocês fazem esse acompanhamento? Nós trabalhamos de perto com as faculdades portanto sabem sempre quem é que está a chegar e quem é que vem estudar para cá e conseguimos então manter esse primeiro contacto e normalmente o nosso primeiro contacto com eles é o programa Buddy que é um programa em que temos atribuímos um estudante português para ajudar um estudante de Erasmus o estudante de Erasmus inscresse O estudante de Erasmus tem uma espécie de padrinho aqui na cidade Exatamente para ajudá-lo nos primeiros passos ir buscar o aeroporto ajudar a encontrar a casa que são sempre aqueles passos mais importantes do início Portanto arranja logo um companheiro mal chega que conhece a cidade e que pode ajudar e orientar Exatamente e de referência da mesma faculdade para ajudar também na faculdade E são vocês que organizam isto ou seja que destinam os vossos elementos a cada um destes estudantes Sim, exatamente Nós fazemos uma sessão para as pessoas se inscreverem de esclarecimento para dar ajuda a esses portugueses que querem ser os buddies dos Erasmus e então depois fazemos a atribuição e eles depois fazem E esses buddies ou padrinhos acompanham aquele estudante depois durante todo o tempo que ele está Sim Isso depois também depende das pessoas normalmente sim eles depois tornam-se amigos e fico mas também depende das pessoas Mas se outros quiserem andar mais independentes são livres também andam Exatamente E para além disso o que é que vocês fazem mais? Para além desse momento de acompanhamento à chegada o que é que vocês fazem mais? Nós temos uma semana de recepção com várias atividades para proporcionar o conhecimento entre eles várias visitas e também dar a conhecer o porto ao mesmo tempo? Não geralmente? Não mas normalmente quando fazemos a semana de recepção é numa altura em que já cá estão todos fazemos algumas atividades antes atividades para todos em que levamos as cavas do vinho do porto fazer o passeio do barco das seis pontos aqui no porto Bem giro Sim e várias atividades sentir ali para eles conhecerem uns aos outros conhecerem a cultura da cidade conhecerem a cidade as tradições da cidade etc portanto é uma forma também de os introduzirem no espírito da cidade onde eles estão e onde eles vão estudar e tem mais atividades para além do Social Erasmus e do programa Body? Os Social Erasmus são atividades sociais para promover Ah, o Social Erasmus não é Ainda não falou não, não, não isso são só as nossas atividades normais Ah, pronto essas atividades na recepção não tem um nome específico Não, não são atividades normais E depois tem então o Social Erasmus que é o quê? O Social Erasmus é com o intuito de integrar os estudantes internacionais na sociedade neste caso no Porto em enriquecer a sociedade através dos estudantes internacionais através de atividades de voluntariado como ajudar sem abrigo idosos algumas instituições do Porto e portanto fazemos várias atividades com eles para eles integrar na cidade do Porto Portanto na prática vocês acompanham-nos sempre desde que eles chegam até que vão embora Sim Vêm alunos de várias nacionalidades de várias línguas geralmente o vosso ponto de entendimento é o quê? É o inglês? Sim, é o inglês eles vêm de toda parte do mundo há vários programas de mobilidade e em geral toda a gente disse-me que a vossa equipa tinha cerca de 30 elementos Há algum tipo de formação especial mínima para depois fazerem este acompanhamento dos estudantes Erasmus? Não, eles têm que ser estudantes e têm que estar motivados para ajudar e têm que estar dentro do espírito e depois ao longo do ano nós temos diversas atividades cerca de 4 atividades por semana e só é preciso motivação e gosto pelo... Muito bem o Ricardo foi estudante Erasmus também? Sim, também fiz a minha mobilidade na Indonésia Na Indonésia Ih, muito bem isso é que foi uma grande mudança de ambiente e teve algum tipo de apoio lá também deste género na altura ou ainda não existia esta rede? Essa é a nível europeu sim portanto na Indonésia ainda não existe Lá não tinha sim Mas valeu a pena essa experiência? Sim, claro que sim claro que é mais fácil quando temos uma associação que nos ajuda nos primeiros passos senti um bocado essa falta foi um bocado difícil E é uma diferença cultural muito grande também Portanto, teve um impacto maior agora ajuda os seus colegas cá no Porto Quem quiser saber mais sobre o vosso trabalho e sobre a forma como funcionam estes programas deve fazê-lo através de uma página que vocês têm Sim, nós temos a página esnporto.org onde pomos todas as nossas atividades todo o nosso trabalho Tem informação também para os estudantes Erasmus que acompanham, não? Exatamente todas as atividades os descontos porque nós funcionamos com o cartão internacional da SN também temos parceiros e eles têm direito a descontos também tem toda a informação sobre o Buddy procura de casa tudo o que eles precisam podem encontrar no nosso site e nós também divulgamos através do Facebook O que quer dizer que estudantes também portugueses que queiram ir para o outro lado sabem que podem ter também uma estrutura destas de apoio à espera deles na Europa pelo menos dentro da União Europeia Muito obrigada Ricardo por ter vindo a apresentar este vosso trabalho no Erasmus Student Network do Porto está a chegar o fim de semana vamos ver quais são as iniciativas que os parceiros têm para estes dias O Oceanário de Lisboa realiza a série de concertos Fado no Oceanário As apresentações acontecem todas as terças e quintas-feiras mediante marcações prévias e sujeitas a um número mínimo de espectadores A exposição O Brilho das Cidades A Rota do Azulejo reúne pela primeira vez em Portugal produções de diferentes culturas em que se mostra a evolução atualização e adaptação aos tempos desta forma de revestimento patente na Fundação Calouso de Gulbenkian até janeiro de 2014 Nove séries fotográficas produzidas pela fotógrafa Arlam Shibli estão expostas na Fundação de Serralves no Porto até fevereiro do próximo ano Os trabalhos confrontam-nos com as restrições e limitações que o conceito de lar impõe a grupos e a indivíduos vítimas de políticas repressoras da identidade coletiva A Ordem dos Arquitetos apresenta a exposição Território Comum Imagens do Inquérito à Arquitetura Regional Portuguesa 1955-1957 Uma mostra que reúne um conjunto de 100 fotografias que integram o espólio do Sindicato Nacional dos Arquitetos resultante de um amplo levantamento das arquiteturas populares do país na década de 50 do século passado Patente na Galeria Municipal de Arte de Almada até janeiro de 2014 O Fórum Eugênio de Almeida apresenta pela primeira vez uma ampla seleção de obras da coleção do mais importante Centro de Artes e Tecnologia do Mundo o ZKPM da Alemanha É a exposição Interinvenção que traz a Évora obras-primas de alguns dos artistas de maior relevo da arte contemporânea pode ser visitada até março do próximo ano Estamos a fechar o programa de hoje ao longo deste programa tentámos conhecer um pouco melhor o que é o vegetarianismo perceber também que impacto é que a forma como nos alimentamos tem no ambiente e se esta opção pode ser uma opção saudável Muito obrigada aos meus quatro convidados desta tarde vou deixá-lo com uma sugestão de leitura de um livro publicado em Portugal recentemente e que foi Pulitzer Prize do Douglas R. Hofstadter Godel Escherbach Laços Eternos Uma fuga metafórica sobre mentes máquinas no espírito de Lewis Carroll O Cidade Civil vai regressar na segunda-feira Há estudos que afirmam que uma pessoa satisfeita com o seu sorriso é também uma pessoa feliz e com maior autoestima e é cada vez maior a procura por aliar a estética uma boca saudável Este é o primeiro tema da semana mas preparámos mais que pode conhecer na página do Facebook o Sociedade Civil e se quiser pode também deixar perguntas para os especialistas que vão passar por aqui Tenha um bom fim de semana não se esqueça Sociedade Civil somos todos nós e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma